Nas estâncias de bajé gastei esforas caronas, Abri rastros nos serenos, em contrabanos e domas, Guardei relinchos e potro nas ilheiras da Correio. Ei, esse é o Beto Velho lá no Solgarino! Sobra cavalo pra contar este rio grande, Largo a cabeça do meu verso pelo moro, Sobrei na graça crioulo dos olhos da água, E que o campeiro destão se arrimando estouro, O grujo velho capataz há muito tempo, Meio lununco das trompadas que levou, E mesmo assim segui voltando a cada piano, Sufruz e malos que o destino lhe entregou. E mesmo assim segui voltando a cada piano, Sufruz e malos que o destino lhe entregou. Na recolhida o negre e o sol tem pelo, Numa gateada a mulherene traiçoeira, Se esconde a cara no sair do parapeito, Já de vereda enreda a marca na soiteira, A cachorrada no movimento de encília, Faz uma festa de latidos esperando, Que a engada saia pra fazer um postadito, Num desbocado que se arrasta corcoviando. Quem gada saia pra fazer um postadito, Num desbocado que se arrasta corcoviando. O Saragossa cria viajado Uruguai, Contrabandeou a própria vida para aqui, Passeu de espora no veiaco das instâncias, Bandeu do potro nas cheias do Piraí, O Dom Felipe, bacano desta fronteira, Bateu na marca pro rumo da serrilhada, Pão chimalado, pingos de muda por diante, Buscou uma tropa que esse tempo foi comprada, Pão chimalado, pingos de muda por diante, Buscou uma tropa que esse tempo foi comprada. Rincão dos toros, esperança de a cavalo, Na resistência tranqueia de lombo duro, É um contramestre segurando a linha reta, Que a tradição vem alambrando pro futuro, Sobra cavalo pra cantar este meu grande, Largo a cabeça do meu verso pelo muro, Sou grina grossa criouro dos olhos da água, E que o campeiro da estância rincão dos toros, Sou grina grossa criouro dos olhos da água, E que o campeiro da estância rincão dos toros, Sou grina grossa criouro dos olhos da água, E que o campeiro da estância rincão dos toros, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ao chegar a tarde garrei a cordiona E fiz a chorona e guardou o espaço Depois ensinei uma égua lazona Me fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Pialei um zebu que já tomou berrando Em poucos segundos levantou castrado Rebatendo o chifre saiu tropicando A cachaça na guampa relusa a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Mede se o patrão faça pra mim agora O verso pra estância Itacurubi E de mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza é só bater o tição Castração a pialo outra igual não tem Este é o ritual aqui do meu rincão Não aflorcemos nem nos lançantes Pois somos loucos de dar com pau Cruzemos anado se o rio não dá val Neste mundo veio flor de cabuloso E o malabruja quando esconde o toso Nós exporíamos bem no sangrador Em Rancho de China se campeã o amor Entremos sem sono e garantimos o pouso Não aflorcemos nem nos lançantes Pois somos loucos de dar com pau Cruzemos anado se o rio não dá val Neste mundo veio flor de cabuloso E o malabruja quando esconde o toso Nós exporíamos bem no sangrador Em Rancho de China se campeã o amor Entremos sem sono e garantimos o pouso Em Rancho de China se campeã o amor Entremos sem sono e garantimos o pouso Sembo medonho no cabo da dança Gostemos mesmo do buchicho grosso Que é pra sair tramando o pescoço Ao trato e largo na alguma rancheira E vem campando e levantando poeira Toda gaúcha vício de campanha Limpemos a goela no trago de canha Pois temos louco de lar a fronteira Semo bem louco, louco de bueno Mas temos veneno na boia da vaca Quando o sangue ferve viremo a cabeça Por Deus, paisano, ninguém ataca Semo bem louco, louco de bueno Mas temos veneno na boia da vaca Quando o sangue ferve viremo a cabeça Por Deus, paisano, ninguém ataca Noscemos louco lá da fronteira De raça tranquila, mas de pouca cincha E de vereda quando o lombo incha Saiam de perto que a chucreza é tanta Creme percanta que seja percanta Partemos mal lá pra outra invernada Nossa bebida mais sofisticada É canha gelada num samba com panta Nossa bebida mais sofisticada É canha gelada num samba com panta Nós somos louco, mas não somos bobo Somos parceiro de quem é parceiro Na hora brava e nos entreveiro Nunca deixando um amigo solito Pode ser feio, pode ser bonito Mas é nosso jeito de levar a vida Por ser de campo e de gostar da lida Que volta e briga, nós pegamos o grito Somos bem louco, louco de bueno Mas temos veneno na boia da vaca Quando o sangue ferve viremo a cabeça Por Deus, paisano, ninguém ataca Somos bem louco, louco de bueno Mas temos veneno na boia da vaca Quando o sangue ferve viremo a cabeça Por Deus, paisano, ninguém ataca Mas temos veneno na boia da vaca Quando o sangue ferve viremo a cabeça Por Deus, paisano, ninguém ataca Eu ando na estrada, cansando o cavalo Botando sentido nas coisas que vejo Decimado a rei, eu campeio o meu rumo E aos poucos me aprumo, por sobre os pelegos Um trago de canha, um mate cevado E um sonho ao longo do sul do país Buscando um sorriso, além da saudade Aprendo as verdades da vida que eu quis Eu sinto que a estrada me ensina aos pouquinhos E sigo sozinho, sem medo de ir Vencendo distâncias, cruzando fronteiras Encontro nas ânsias, razões pra seguir Eu trago a esperança estampada na cara E guardo as lembranças das coisas que fiz Com raça e coragem, eu topo a parada E aguento o refuxo firmando a raiz Tristeza gaúcha que trago no peito Trançando essa história com fibra e com jeito De quem sabe bem levantar quando cai A estrada é comprida e andar vale a pena Pois quem busca sonhos de alma serena Tocando pra frente sabe aonde vai Assim me sustento e tapei o chapéu Andando a luléu nas voltas do pago Descubra a querência nos fundos de campo E canta o rio grande nos versos que passo Ternura e silêncio nas horas tranquilas Destreza no braço pra quando é preciso A vida me eleva conforme o seu tempo E assim me conduz mansamente em seus trilhos Tristeza gaúcha que trago no peito Trançando essa história com fibra e com jeito De quem sabe bem levantar quando cai A estrada é comprida e andar vale a pena Pois quem busca sonhos de alma serena Tocando pra frente sabe aonde vai Sabe aonde vai Sabe aonde vai E agora o contrapasso veio da minha terra pra aqueles de dançar de lado, meu companheiro Lá em cima da serra onde me criei Ô Marcelo, a gurizada! Dança preto e dança branco, dança gringo em alemão, dança filha do posteiro com o filho do patrão A gaita se refestela, tocando num só compasso, promessas de casamento descidas no mesmo abraço Esta é a instância da liberdade que eu conheço, companheiro E a moça trança comprida, vestido com transilim, vem chegando de mansinho, vem pra pertinho de mim Fez lança de batizar, de uguaria pra comer, uma cordona e um pinho, tocando num matinê Matinho e meia na instância da liberdade Aqui, em Novo Hamburgo Terra de Gaúcho, meu companheiro Vamos embora na gurizada Vamos embora na gurizada e vamos até de madrugada, moçada Vamos até de madrugada, moçada Vamos até de madrugada, moçada Vamos até de madrugada Vem de madrugada, assim, na minha terra Vem de madrugada, assim, na minha terra Vem de madrugada 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 A moça transa comprida, vestido com transilim Vem chegando de mansinho, vem pra pertinho de mim Vês dança de batizar, que o Guari é pra comer Uma cordona e um fim, tocando no matinê Dança preto e dança branco Dança gringo e alemão Dança filha do posteiro, como filho do patrão A gaita se refez dela, tocando no seu compás Promessas de casamento, descidas no mesmo abraço E é pros dois lados que eu quero ver Aí bala, porque agora é chata de novo Eu sou das quebras, gosto de divertimento Sou dançador sem porcento, me agrada festa e cantiga Lembranças boas são no tempo de fiazote Quando aprende dança chato e no meio das raparinhas Aqueles bailes de surpresa no passado Nem bem o sol tinha entrado e o povo se reunia Passava a noite dançando o que se tocava E o fandango só parava depois que clareava o dia Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chote afigurado Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chote afigurado Hoje nos pagos tem uns bailes diferentes Pulam pra trás e pra frente como cobra dando golpe Mas na minha terra a indiada não desaponta E alegria toma conta se o gaiteiro toca o chote Viva este povo que vem dançando bonito Marcando este chote dito sempre dentro da cadência Meu chote antigo carrega no sul flagrante Um sotaque de imigrante com estampa de querência Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chote afigurado Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chote afigurado Eu toco o chote que é coisa boa que existe E alegria quem está triste quando faz um sarandeio E o mestre sala vai berrando como um potro É dois pra um lado e dois pra outro e uma voltinha no meio Quantas histórias de baile antigo escutei E alguns exemplos guardei E hoje aqui pra sala trouxe Quem não recorda daqueles bailes saudoso Quando ouve o revoltoso da velha marca Vertuzzi Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chote afigurado Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chote afigurado Aqueles bailes de surpresa no passado Nem bem o sol tinha entrado e o povo se reunia Passava a noite pensando que se tocava E o fandeiro só parava depois que clareava o dia Quantas histórias de baile antigo escutei E alguns exemplos guardei E hoje aqui pra sala trouxe Quem não recorda daqueles bailes saudoso Quando ouve o revoltoso da velha marca Vertuzzi Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chote afigurado Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chote afigurado Vem na cadência deste chote Minha reverência ao grande gaiteiro Meu amigo Dauro Vertuzzi Minha reverência ao grande gaiteiro 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 Como é bonito ver a força de um gaitaço Levanta os peões pra sala, pra chacoalhar a vaneira Como é bonito o floreio no teclado Para as loiras e morenas deste meu rincão amado Bonito mesmo é ver um baile se abrir Som bagual, trombom de ouvir e um balanço que não cai Como é bonito ver o povo festejando Todos num baile dançando e lá num canto um sapo cai Termino o baile ao som de um gaitaço A noite inteira me faltou espaço Falta o espaço para dançar Mas sobrou olhares para namorar Termino o baile ao som de um gaitaço A noite inteira me faltou espaço Contou espaço para dançar Mas sobrou olhares para namorar Como é bonito ver a força de um gaitaço Levando os peões pra sala, pra chacoalhar a vaneira Como é bonito o floreio no teclado Para as loiras e morenas deste meu rincão amado Bonito mesmo é ver um baile se abrir Som bagual, trombom de ouvir e um balanço que não cai Como é bonito ver o povo festejando Todos num baile dançando e lá num canto um sapo cai Termino o baile ao som de um gaitaço A noite inteira me faltou espaço Falta o espaço para dançar Mas sobrou olhares para namorar Termino o baile ao som de um gaitaço A noite inteira me faltou espaço Falta o espaço para dançar Mas sobrou olhares para namorar Termino o baile ao som de um gaitaço A noite inteira me faltou espaço Falta o espaço para dançar Mas sobrou olhares para namorar Termino o baile ao som de um gaitaço A noite inteira me faltou espaço Falta o espaço para dançar Mas sobrou olhares para namorar Hoje é dia de surumbo Lá no rancho da Tialeta Já passei água de cheiro E gostora das melena Chego a trota Pegar o ombro arrastando Minha desporas O porco me a lavadeira Vou bailar a noite inteira Até o rompeu da aurora Quando entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Morena, minha morena Dos lábios cor de pitanga Ai, não tem mão Ai, não deixa Ai, não tem faixa Ai, não tem faixa Ai, me arranha Tão vivente da campanha Meu mundo não tem assombro Embora o teu pai não queira Tu me empalou na vareira Tu vai sonhar com o meu ombro Quando entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Varguinha, amigo, varguinhas Não deixe a gaita falar Que a morena no meu ombro Já começou a sonhar Quando a coisa fica boa A noite morre pequena Juro por toda a minha gente Nunca vi poncho mais quente Que o braço desta morena Quando entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena O galo cantou mais cedo Calou-se a gaita manheira Calou-se o mundo bonito Sonhando nesta barreira Tá na hora Vamos embora Grita de aneira Na sala Sai o arrastão da chilena De um perfume da morena Pelo nas plantas do mar Quando entro no surumbo Minha alma fica serena É sim do dono do mundo Bailando com essa morena É sim do dono do mundo Bonito! Bonito! Eh, vamos se entreverando Que eu vou bailar com a minha xirua é deste jeito assim Chica, malica, fiado, velho, bandico Morena, redaca, dessas de feito de bico Mandou dizer que quer bater um papo comigo E eu que conheço o artigo, me deu um crico no caco Tomei um banho, resquetei, bem a melenei Vou mostrar pra essa morena quem tem mais força no taco Tomei um banho, resquetei, bem a melenei Vou mostrar pra essa morena quem tem mais força no taco Bebo de bico, aí vira mico e a macaque Vou mostrar pra Chica, velho, qual é o palco da cabaco Bebo de bico, vira mico e a macaque Vou mostrar pra Chica, velho, qual é o palco da cabaco Vamos tirando a lasquinha e tu vai juntando o graveto, nega Agarrei ela e saímo saracoteando e a marvada Me apertando, roncando que nem tatua Eu agarrado, mordendo e rigendo os dentes Fiquei sem modo de gente nos braços dessa xirua Ficou nervoso e ferveu a chocolateira Me deu uma tremedeira e chamei a Chica na boa Ficou nervoso e ferveu a chocolateira Me deu uma tremedeira e chamei a Chica na boa Bebo de bico, aí vira mico e a macaque Vou mostrar pra Chica, velho, qual é o palco da cabaco Bebo de bico, aí vira mico e a macaque Vou mostrar pra Chica, velho, qual é o palco da cabaco E gruda comigo, depois não te arrepende, xirua, velho A sobremesa é tecla de gaita No fim das contas nós os dois amarrotado E o tarequinho tomado amanheceu bem delgadinho Perdi o rabicho e me arrebentou a barrigueira E o bichinho bagaceiro acordou de madrugadinha Coisa da linha com uma Chica ceboleia Me mordei nas orelhas, eu na tela, ela na minha Coisa da linha com uma Chica ceboleia Me mordei nas orelhas, eu na tela, ela na minha Deus olhei, me vou de bico, aí vira mico E da macaque, vou mostrar pra Chica, velho, qual é o palco da cabaco Me vou de bico, aí vira mico e a macaque Vou mostrar pra Chica, velho, qual é o palco da cabaco Aê, tio Chiquitão, é Aê, tio Chiquitão, é Quando me lembro dos pagos, dias de castração O laço corria, afloxou e o mate de mão em mão O touro bravo berrava pra se escapar do peão Mas a faca castradeira fazia o serviço no chão Me lembro da Chia Picuxa, que era surda de um ouvido Andava sempre brigando, com fogão velho entupido Chegava de meio dia, tava tudo arresolvido Servia pra peonada, filhão de touro cozido Enquanto os homens comiam, a réia ficava em pé Gritava de vez em quando, se sirvam quando quiser Não use descer e molhar, tem mais cuião pra quem quer Cê já comeu a vontade, agora é vez das mulher E as filhas da Laudelina, gostavam de uma brincadeira Dançavam com todo mundo, no suru a noite inteira E a gaita do Bilisari, o fólico a uma peneira Levantava as saias dela, no balanço da bandeira E as filhas da Laudelina, gostavam de uma brincadeira Dançavam com todo mundo, no suru a noite inteira E a gaita do Bilisari, o fólico a uma peneira Levantava as saias dela, no balanço da bandeira Ah, tão querendo o balanço, né, Índia? Tá aí o balanço de hoje Tchau! Tchau! Amém. Cor de honra de alma viva, xinoca com voz de aço, pendurada nos meus braços, envolvendo no infinito, num sarandeio bonito, como tu, xinadengosa, tira manha e tira prós, caldéria por excelência, tu já nasceu sem querência, teu lindo botão de rosa. Cor de honra de alma viva, xinadengosa, traste que tem sentimento, expandiu no firmamento, que beira de alma nua, tu é a mais linda xirua, Que todo mundo esperava Na vida dos que ainda estavam Com a decisão dividida Foi Tuxinoca querida Que completou o que faltava Cordeonada, estilo simples Muito pra mim por retratas Presto de ser paparrado Monqueada de judiaria Das guerras e rebeldias Carrega o fumo do bruto No coração dos mais brutos Entrou com facilidade Qual flechaço de saudade Que não tem substituto O teu repertório é vasto Conhecedora da arte Procuro fazer minha parte Quando me abraço contigo Quero unir os meus amigos Como um arco-íris de molho Na menina do meu olho Vou formar uma gravura Pra voltar na sepultura Como um eco nas coxilhas Música Se escuta a vaneira Essas fandangueiras Me levanta a poeira lá no meu rincão Tanto de cordiona Ai tá relungona Ai dando alegria pro meu coração A magia que vem do teclado Me tira da linda E sou fanqueador Porcoviando escuto um floreio Campeiro rodeio na estância do amor Na vaneira me sinto um gaúcho No toque de gaita, paixola e campeiro É bueno o talento do taito E o som que vem da gaita No toque de gaita No toque de gaita No toque de gaita, paixola e campeiro Se escuta a vaneira Essas fandangueiras Me levanta a poeira lá no meu rincão Tanto de cordiona Ai tá relungona Ai dando alegria pro meu coração Se escuta a vaneira Essas fandangueiras Me levanta a poeira lá no meu rincão Tanto de cordiona Ai tá relungona Ai dando alegria pro meu coração Puxa esse fone gaiteiro Ate o compasso pra gente dançar Quem passa a semana no arado Não dói nenhum pecado, não será corneado Quisera eu fosse um gaiteiro Tocava a vaneira até clareando o dia E vê se distância em instância De gaita nas costas me manda a latir Se escuta a vaneira Essas fandangueiras Me levanta a poeira lá no meu rincão Tanto de cordiona Ai tá relungona Ai dando alegria pro meu coração Se escuta a vaneira Essas fandangueiras Me levanta a poeira lá no meu rincão Tanto de cordiona Ai tá relungona Ai tá relungona Ai dando alegria pro meu coração Música Perdi minha gaita velha, nunca mais eu pude achar Por isso faço um apelo a quem minha gaita encontrar Por isso faço um apelo a quem minha gaita encontrar Devolvam minha gaita velha, me passam esse favor Vivo das minhas ideias na função de cantador Vivo das minhas ideias na função de cantador Para que fiquem sabendo do jeito da gaita velha Tinha o som de abelha mestra, trabalhando nas colmeias Tinha o som de abelha mestra, trabalhando nas colmeias Tinha dezenove teclas, oito baixos de botão Um torniquete do lado, pra diminuir o assoprão E um torniquete do lado, pra diminuir o assoprão Chorava numa maneira, como só ela chorava Se a moça fosse solteira, por Deus que me namorava Se a moça fosse solteira, por Deus que me namorava Quando eu puxava ela toda, media ao meio da sala Mostrando furos e rombos, alguns buracos de bala Mostrando furos e rombos, alguns buracos de bala A teclada gaita velha nem precisava boler Sentia cheiro de rancho e já começava a se abrir Sentia cheiro de rancho e já começava a se abrir Certa vez fui num comércio, lá na cancha do seu pé Me entreteram nas carreiras, pra roubar minha gaita velha Me entreteram nas carreiras, pra roubar minha gaita velha Por isso vivo tocando com esta gaita emprestada Lembrando da gaita velha, que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha, que há muito me foi roubada E agora venho cantar, pra esta destinta plateia Pedir se acaso encontrar, devolvam minha gaita velha Pedir se acaso encontrar, devolvam minha gaita velha Esta é pra matar a saudade Do eterno judo de freitas Na voz dos garotos de ouro Quero ir na minha terra Quero matar a saudade Quero ver o que eu não vejo Aqui dentro da cidade Quero demorar bastante, ficar lá o mês inteiro Quero fazer toda a lida Que eu fazia de primeiro Quero domar com outro chucro Que há muito tempo eu não tomo Tomar um mate ao meu gosto Que há muito tempo eu não tomo Tomar um mate ao meu gosto Que há muito tempo eu não tomo Comer as frutas silvestres da mata da estância Plantadas por mão do mestre que comi na minha infância Eu quero fazer de tudo Se der certo o que desejo Eu quero encerrar as vacas Tirar leite e fazer queijo Fazer um laço de doze Se esparramar no espaço E serrar nas lâmpadas do bicho Pra mostrar que braço é braço Quero campear bastante No lombo de bons cavalos Carpir bastante de enxada Para as mãos criarem calos Arrastar pipa de água na xinxa do meu petiço Para lembrar minha infância E o meu primeiro serviço Quero arranjar um gaiteiro E fazer um baile animado Pra provar que eu sou herdeiro Da herança do passado Pra provar que eu sou herdeiro Da herança do passado Lavar a terra sem trator Pegar no rabo do arado Pra o bem da musculatura Cortar lenha de machado E levar um retratista Pra bater fotografia E provar pros meus amigos De tudo que eu lá fazia Vou fazer acreditar Quem nunca me acreditou E outros ficarão sabendo Quem eu era E quem eu sou E outros ficarão sabendo Quem eu era E quem eu sou E outros ficarão sabendo E outros ficarão sabendo Dos bugios que cantamos ao povo Surge um novo contando lorotas Retrazendo na mala de viagem A bagagem de mil anedotas Diz que veio de um pago distante Onde o diabo perdeu suas votas Dos bugios que cantamos ao povo Surge um novo contando lorotas No lugar onde posa um bugio Lobisome se manda lacria Paga a lume e apaga o candeiro E o sol chega mais tarde no dia O bugio é medo e mitinhoso Mentiroso, malandro e sapeca É capenga, banguela e beiçudo Orelhudo, caolho e careca É pitoco e do rabo caçoa Bicho à toa levado da breca O bugio é medo e mitinhoso Mentiroso, malandro e sapeca No lugar onde posa um bugio Lobisome se manda lacria Paga a lume e apaga o candeiro E o sol chega mais tarde no dia O bugio quando vai no churrasco Faz fiasco criando alvoroço Sapateia e vira o prato E de quatro ele ronca bem grosso Se embucha, se estica e se volta Mas não solta seu beijo do osso O bugio quando vai no churrasco Faz fiasco criando alvoroço No lugar onde posa um bugio Lobisome se manda lacria Paga a lume e apaga o candeiro E o sol chega mais tarde no dia O bugio só chega em casa de madrugada Tapado de saudade O bugio quando dança O bugio quando dança baileco É tareco que faz confusão Dá de mão numa guampa de canha Se assanha e se para gritão É borracho daquele sem rumo Masca fumo e cospe no chão O bugio quando dança baileco É tareco que faz confusão No lugar onde posa um bugio Lobisome se manda lacria Paga a lume e apaga o candeiro E o sol chega mais tarde no dia